Olha o flagrante, gente. Sabiá roubando a ração dos meus gatos aqui no quintal. Olha o flagrante. Olha só, Sabiá, que canta pra nós, que dá o seu bom dia. Ele rouba a ração dos meus gatos, mas ele é o inquilino mais querido que temos aqui. Tá chovendo, garoando, né? Mas ele não se importa. Um presente de Deus. Obrigada, meu Deus. Bom dia. 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 Bom dia.